A situação ela é a seguinte, o Flamengo se vê em um beco sem saída e vai ter que fazer uma contratação às pressas. Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na tarde desta terça-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão. Então, carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor, mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal. Meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento que você se inscreva no canal e é de graça, você não paga nada. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais o nosso trabalho aqui no YouTube, beleza? Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já fazendo um protesto contra a diretoria. É porque, assim, o torcedor do Flamengo, ele não tem um dia de paz. Já estava marcada, desde a sexta-feira passada, uma reunião hoje na Gávea, para debater e conversar um pouco sobre a profissionalização do futebol. A ideia era o grupo se reunir para conversar aí a questão de gerência de futebol, de métodos que o Flamengo pode usar aí para profissionalizar ainda mais a pasta, o departamento de futebol. Pois bem, a gestão do presidente Rodolfo Landim vetou o auditório, o Salão Nobre, para que essa reunião acontecesse. Além do auditório, vetou todas as salas da Gávea. Gente, a Gávea tem muitas salas e todas as salas foram vetadas. E aí o que acontece é o seguinte, a informação que eu recebi é que esses conselheiros e sócios iriam se reunir hoje na piscina para poder debater ali essa profissionalização do futebol do Flamengo. Mas é brincadeira também a gestão, parece que não gosta de ser criticada. Vocês fazem um monte de coisa fora de planejamento, vocês erram o planejamento, nós perdemos aí três títulos já esse ano por conta do planejamento errado. E aí quando as pessoas querem se reunir, quando as pessoas querem debater, quando as pessoas querem trazer sugestão, vocês simplesmente vão lá e vetam. Então assim, acho errado, estou vindo aqui para dizer que eu achei errada mais uma vez a atitude do presidente Rodolfo Landim. Não sei se isso passa por ele, mas da gestão do presidente Rodolfo Landim. Abre a sala, deixe as pessoas conversarem, deixe as pessoas se reunirem, deixe as pessoas falarem qual é o problema disso. Ninguém está fazendo protesto, ninguém está quebrando nada. Vocês têm que aprender também a ouvir crítica. Sabe por quê? Porque quando vocês acertam, todo mundo aplaude. Quando vocês fazem as coisas certas, todo mundo aplaude. Todo mundo aplaude. E todo mundo torce para o Flamengo. Todo mundo quer que o Flamengo ganhe. Todo mundo quer que o Flamengo seja campeão. Bom, vamos mudar de assunto aqui e falar sobre o jogo de ontem. Porque o árbitro, na súmula, ele colocou que expulsou o Matheus Gonçalves por receber a segunda advertência. Matheus Gonçalves foi expulso, sei lá, nem cinco minutos em campo. Receber a segunda advertência ao atingir com o braço o rosto do adversário. De maneira temerária na disputa de bola. E ele expulsou o Marinho por ter saído do seu banco de reservas e invadido a área técnica de adversário. E empurrando o adversário. Na verdade, o Marinho foi empurrado pelo adversário. Ele não empurrou ninguém. O Marinho estava lá para receber o Matheus Gonçalves que vinha saindo. Meio que para bater um papo com o moleque. E aí o jogador do Vasco foi lá e empurrou o Marinho. Mas aí o Marinho acabou sendo expulso. Então no próximo jogo contra o Vasco, no domingo, não teremos nem Matheus Gonçalves, nem Marinho à disposição do técnico Vitor Pereira. O técnico Vitor Pereira que vai ter problemas, muitos problemas para escalar o time nesse domingo. Ao menos que o Flamengo consiga fazer aí essa contratação que é considerada urgente. Vou explicar para você. A diretoria se vê nesse momento na necessidade de contratar um lateral direito. Assim, gente, é com urgência. Urgência. Isso porque o Wesley, que é o da base, está com uma lesão na coxa. O Guilhermo Varela também está lesionado. Inclusive hoje foi postada uma foto de Wesley e Guilhermo Varela fazendo o trabalho de transição. Além disso, o Guilhermo Varela também tem a questão da seleção. Que ele é um jogador que joga pela seleção uruguaia. Então ele é constantemente convocado para a seleção uruguaia. E o Mateuzinho vai ficar aí no mínimo três meses fora para poder se recuperar dessa lesão. Eu acho que é a primeira lesão grave que o Mateuzinho tem na carreira. Uma lesão que vai fazer ele ficar mais tempo fora. Infelizmente ele flaturou aí a tíbia. E a gente tosse pela recuperação do jogador. A gente tosse para que o jogador se recupere. Para que ele volte o mais rápido possível. Ele até postou nas redes sociais assim. Tem coisas na vida que só iremos entender no futuro. Por que agora a gente tenta fazer tudo certo? Trabalha em silêncio, sem rebater nenhuma crítica maldosa. Sem prejudicar ninguém. E acontece essa lesão tão grave. Essas coisas passaram sim na minha cabeça. Mas a palavra de Deus diz. Sabemos que Deus age todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O que não me mata me deixa mais forte. Eu tenho um propósito na minha vida. E não deixarei nada destruir isso. Vou voltar mais forte ainda. Vou voltar mais forte ainda. Mas mais focado. E o trabalho começa agora. Então o Mateuzinho postou isso nas redes sociais. E eu torço muito, Mateus. Para que você consiga se recuperar o mais rápido possível. A gente sabe, eu sei que tem muita gente que faz críticas maldosas, desrespeitosas até a alguns jogadores. Mas eu torço muito por você. Desde quando você chegou no Flamengo. Torço para que você desempenhe bem. Torço para que você agora se recupere bastante. Falando ainda sobre esse problema. O Flamengo vai ter que ir ao mercado urgentemente. Agora é. Não tem nenhuma outra contratação. A prioridade é o Flamengo ir ao mercado urgente e contratar um lateral direito. O Flamengo não tem lateral direito. Não tem. Está sem lateral direito. Se o Varela não tiver condição de jogo domingo. A gente vai ter que jogar com alguém improvisado ali. Talvez o Fabrício Bruno jogar de lateral direito. Improvisado. Então assim. É um problema grande. É um problema grave. Porque o da base está machucado. O Mateuzinho infelizmente essa lesão grave. A situação é essa. E aí não adianta a gente ficar aqui. Ah, mas por que deixaram o Rodinei embora? Não adianta a gente ficar aqui chorando leite derramado. Agora a gente tem um problema. E a gente tem que solucionar. Qual é a solução? Ir para o mercado. E contratar um. Mais uma vez eu digo. Urgentemente. Tem que ser de forma urgente. Tem que ser urgente. Não pode vacilar aí nessa contratação de lateral direito. Bom, vamos mudar de assunto. Porque o Flamengo está garantido no Mundial de Clubes 2025. Como assim, Flazueiro? Vou explicar para vocês. A Comebol vai ter seis vagas. Esse Mundial de Clubes. Ele vai ser um Mundial de Clubes. Estilo Copa do Mundo. E a expectativa é que ele seja sempre um ano antes da Copa. Ele vai entrar no lugar, se eu não me engano. Naquela Copa das Confederações. Como evento teste da Copa do Mundo. Então qual é a ideia? Flamengo vai estar no Mundial de 2025. Isso porque a Comebol vai ter seis vagas. Então o campeão da Libertadores de 2021, 2022, 2023, 2024. Vão ter vagas garantidas. 2021 quem foi foi o Palmeiras. 2022 quem foi foi o Flamengo. Então tanto Flamengo como Palmeiras. Já estão aí com a vaga garantidas nesse Mundial de Clubes do ano de 2025. E uma coisa importante para a gente falar para vocês. É que se realmente for um evento teste para a Copa do Mundo. Presta atenção. Se realmente for um evento teste para a Copa do Mundo. A tendência é que o Mundial de 2025 seja nos Estados Unidos, México e Canadá. Se for um evento teste para a Copa do Mundo. E nós estaremos lá fazendo toda a cobertura do Mundial. Trazendo todas as informações para vocês. Mostrando tudo para vocês se Deus quiser. Estamos em 2023. Já estamos planejando já 2025. Daqui a dois anos. E vai dar tudo certo. Beleza? Bom, para terminar o vídeo aqui. O Flamengo vai treinar agora. Vai se apresentar amanhã. Se reapresenta amanhã. Hoje folga para todo mundo. Treina quarta, quinta, sexta, sábado. Visando o jogo contra o Vasco. No próximo domingo. O Vasco ainda tem um compromisso no meio da semana. Quinta-feira. Joga contra o ABC de Natal. O Flamengo precisa vencer esse jogo domingo. Precisa ganhar essa partida domingo. Para quê, Flazueiro? Para chegar na final do Campeonato Carioca. E enfrentar ou Fluminense ou Volta Redonda. Vai depender aí de como vai ficar esse jogo. Beleza? Bom, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal. Se inscreve no canal. Acione o sino da notificação. Deixe o teu like. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado mesmo por tudo. Se inscreva no canal. Acione o sino. Deixe o like. Eu vou ficando por aqui. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu, galera. Tamo junto.